No teu chão, piratininga, a cruz que a Chieta plantou Pois disse, ah, que ela hoje acena por uma altíssima antena Por uma altíssima antena A cruz que a Chieta plantou E te dá num amuleto O vermelho, branco e preto Das contas do teu colar Das contas do teu colar E te mostra no espelho O preto, branco e vermelho Das penas do teu pocar Das penas do teu pocar